Música Olha, aqui é o Antônio da Vila Zé Arlindo Que o prefeito, que se diz prefeito da cidade de Pinheiro Mandou tirar o restinho de umas pissarras que tinha aqui E botou uma pissarra com uma puaca fina Nas ruas aqui da Vila Zé Arlindo Prometendo, como sempre, ele só viu de promessa Que depois ia botar uns bloquetes E esses bloquetes nunca chegaram E as nossas crianças, idosos, estão tudo adoecendo de gripe Garganta inflamada E não podem adoecer porque ele não tem suporte para cuidar dessas pessoas doentes Porque os hospitais nem soros não têm Nem nos hospitais deles, aqui que eles administram, nem soros não têm E assim a população lá está a mecer Adoecendo sem poder fazer nada E o prefeito, como todo mundo já conhece Que é o Enganos Besta Ele podia mudar o nome dele de prefeito Engana Besta Fica só prometendo as coisas e não cumpre E assim está desse jeito Prometeu de botar esses bloquetes Até hoje, nunca botaram E nem manda um carro pipa para passar lá de vez em quando E nem que mande não adianta Porque nesse solzão que está fazendo aí O carro pipa passa Com 10 minutos está sequinho de novo Dá o mesmo poeirão Ele tem que tomar uma solução urgente Isso aí